Lula, 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 Lula! Companheirado, é juiz de fora. Vocês viram que o Belo Horizonte foi gigante, contagia e contagia, juiz de fora emocionante. Aqui Lula está terminando a sua primeira vinda Muito com a nossa prefeita Margarida O presidente recebendo os presentes que ele merece A nossa querida Zona da Mata Então eu estou mandando um abraço para vocês Gente, eu participei de todo o evento do presidente Lula E saí convicto que nós vamos ganhar a eleição no primeiro turno Porque ninguém aguenta mais esse governo genocida Por isso o grito, é um grito muito forte de Lula lá É o país da esperança que nós queremos construir Da reforma agrária, da agricultura familiar Da educação pública e gratuita É o país do SUS, é o país do Lula São os linhas de fora, é cada vez mais bonito Vamos escutar o povo, a emoção, a figura de nós Lula lá, com dignidade Lula lá, com dignidade Lula lá, com dignidade O Brasil merece outra vez Oportunidade Pra sorrir e brilhar nossa estrela Camisa O Brasil merece até o Brasil O Brasil merece outra vez Lula lá, com dignidade Lula lá, com dignidade O Brasil merece outra vez Obrigado.